Não tá aqui de volta então galera, vamos ver agora os gols aí entre Arsenal e Manchester City, a volta da Premier League. Então vamos ver o primeiro gol que foi marcado aí pelo Sterling, isso foi aos 46 minutos aí do primeiro tempo, um golaço, ele recebeu a bola e deu-lhe uma paulada sem chance para o goleirão. Depois tivemos aí a expulsão do Davi Luiz que chegou, cara, puxando ali sem nenhuma explicação que ele fez, né cara? Davi Luiz simplesmente puxou o cara e não teve como ser diferente. De Bruyne marcou o gol aí de pênalti então e ficou nesses 2x0 do Manchester City sobre o Arsenal. Então os gols foram esses daí, os melhores momentos eu vou deixar um link na descrição aqui se eu conseguir achar um interessante aqui pra vocês. Mas enquanto isso eu vou deixar só os gols porque eu não consigo, eu não tenho direitos autorais pra mostrar todos os melhores momentos pra vocês. Então por enquanto é isso galera, beleza? Os gols foram esses, comentem aí se vocês querem continuar vendo mais comentários aí sobre gols, sobre jogos, como eu estou fazendo nesse daqui, é um quadro que eu estou começando a tentar trazer aqui pro canal pra ver se vai dar certo. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve. Falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!